Sou eu que to passando mal aqui com você enrolando e não dando código Calma, Homeboy, vai dar tempo pra todo Já queria o código, Já queria Pelo amor de Deus, pessoal tá ficando desesperado Calma, meu boy, vai dar teu pra tudo Sou eu que tô passando mal aqui com você, enrolando e não dando cor Vai, 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 vai Calma, meu boy, vai dar teu pra tudo Pelo amor de Deus, o pessoal tá ficando desesperado Calma, meu boy, vai dar teu pra tudo